Salve pessoal, mais um vídeo para o canal, e hoje eu vim trazer para vocês mais um mod, o mod é o novo The League Soccer modificado, novamente vai ter todos os jogadores ambidestro, e também vai ter eu e mais dois jogadores novos no mercado de transferências, então você que sonhou, ou que sempre quis jogar com um jogador com a minha face, ou com o meu canal no The League Soccer, então vai ter essa opção, bom pessoal antes de começar aqui, eu quero falar para vocês que se vocês gostam e curtem o canal, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, para vocês que querem me seguir no Instagram, os links estarão aqui embaixo na descrição, então lembrando os links estarão aqui na descrição para vocês, bom pessoal já vou começar o vídeo, eu quero falar para vocês que eu não consegui importar uma data para esse jogo, então vocês que vão trocar o seu jogo, por favor ao trocar o seu jogo vocês vão e salvem a sua data, não esqueçam de salvar a sua data e salvar o seu jogo, eu espero que vocês consigam trocar a data aí, porém eu não consegui, eu tentei várias vezes e não consegui, mas tem gente que é um pouco mais esperto que eu e acaba conseguindo, bom pessoal vou ensinar vocês a baixarem o link, vocês irão clicar no link que está na descrição, e irá abrir uma guia para vocês, vocês irão descer aqui e irão clicar em não sou um robô, aqui já assinalou, eu vou mais para baixo e vou clicar nesse botão azul, pronto agora vamos para baixo novamente, aqui vamos esperar os 10 segundos, vamos clicar aqui no botão verde, já abriu o download aqui, eu irei clicar aqui no link, é o botão verde também para baixar, aqui é o Media Fire, vai baixar aqui, vou clicar em ok aqui, está falando que pode danificar o meu celular, porém isso não tem nada a ver, só pode ficar tranquilo, bom pessoal terminou de baixar, vou fechar aqui e abrir o meu z arquivo, bom pessoal para a gente não perder os nossos dados, vou renomear aqui minhas pastinhas do Dream League Soccer, vou renomear aqui minha data e meu OBB, primeiro iremos em Android, agora iremos em data, agora iremos procurar aqui a pastinha do jogo, assim que vocês baixarem ela, vocês irão clicar em cima, irão lá em baixo em renomear, vou colocar aqui em QWE e vou clicar em ok, assim minha pastinha não será apagada, vou voltar e vou em OBB, agora iremos procurar aqui na parte de onde baixe a mod, vou clicar em OK, vou clicar em mod, vou clicar em OK, agora vou voltar novamente e agora vou clicar em download, vou clicar na pasta onde baixei o mod, vou selecionar meu mod, aqui vai dar um trabalho porque vai querer atualizar o jogo, porém isso não é uma atualização e sim é o próprio aplicativo, a gente vai voltar aqui e procurar o Dream League Soccer e desinstalá-lo, vou voltar aqui e vou no Z arquivo novamente, agora vou abrir novamente o aplicativo e instalar, vou clicar em concluído e não irei abrir o arquivo ainda, vou fechar tudo aqui e vou abrir o Dream League Soccer, vocês devem estar se perguntando por que eu não coloquei a data aqui, a minha data não irá funcionar para esse DLS, então por isso que eu não coloquei, eu não achei um jeito de colocar a data nesse jogo, as vezes vocês conseguem, eu não sei se é meu celular ou atualização, eu não sei o que é, porém eu não consegui, então vou pegar aqui e baixar o OBB, e começar o jogo tudo de novo, aqui está baixando o OBB, aqui é o negócio do jogo, pode ver que está tudo certo, vamos esperar um pouco, já instalou aqui, eu vou pegar e vou pular bem rápido, porque esse aqui vai ser o começo, igual todo mundo já sabe aqui como é o começo, vocês podem vir aqui no mercado de transferências, lembrando aqui que eu pulei o vídeo, porque o comecinho todo mundo sabe como é que é, então eu pulei o vídeo aqui, bem para quase o final do vídeo, vocês estão vendo aqui que o Messi é um jogador canhoto, agora eu me confundi, o Messi que a perna boa dele é a esquerda, aqui estão as duas, vocês podem ver que todos os jogadores estão assim, podem ver que o tamanho deles estão natural, e podem ver também que tem 3 novos jogadores aqui, que é o VNFootball, que é esse aqui que é um canal de futebol, ele é o mesmo esquema, é canal de Drain League Soccer também, tem aqui o criador desse mod, que é aquele cara que eu não sei falar o nome de jeito nenhum, e temos aqui também o meu jogador, agora vocês poderão comprar ele aí, e também demitir que ele vai continuar aqui no mercado de transferências, e como vamos fazer isso aqui, como que vamos saber se o meu jogador vai ficar aqui mesmo, vamos fazer o seguinte pessoal, aqui vamos procurar um jogador por menos de mil moedas, vamos comprar ele e depois vendê-lo, assim o nosso dinheiro infinito vai ficar, porque se você for aqui e comprar um jogador de mais de mil moedas, o dinheiro infinito não vai ficar no seu jogo, então façam isso rapidinho, e depois iremos comprar os nossos jogadores, iremos expulsá-los aqui, iremos mandar eles embora, bom pessoal vocês viram aqui, eu comprei os três jogadores aqui que foram adicionados, agora vou pegar aqui e expulsar esses três jogadores, e vamos ver se eles irão sumir aqui da minha lista de transferências, ou se eles irão voltar novamente, como se fosse um jogador criado pelos próprios donos da League Soccer, bom pessoal vocês podem ver aqui que meus jogadores que eu mandei embora, eles estão novamente aqui no mercado de transferências, então isso aqui é mais uma nova modificação aqui, que esse amigo nosso aqui trouxe para a gente aqui novamente, ele está aqui mudando sempre o jogo mesmo, está trazendo sempre mods novos, e dessa vez ele trouxe jogadores que não sumirão aqui, eles são criados porém eles não sumirão do DLS, é tipo se eles fossem jogadores do próprio jogo, então isso aqui é uma grande novidade, eu espero que vocês tenham gostado, bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, até o próximo vídeo e fiquem com Deus, fui, ooooi